Aí, agora faz a mágica aí, tô vendo, tô vendo tudo. Tô fazendo uma lá, hashtag convidado, beleza. Puta que pariu, a câmera bugou porque minha câmera tá sendo usada, cara. Como é que eu tiro essa porra? Ah, eu não acredito. Eu não acredito, vai ficar assim agora. Deixa ela aí botar, deixa ela aí botar. Pelo amor de Jesus Cristo. Voltei, vamos lá. Ai, superaquecido, deixa ela desaquecer. Fudeu. Cara, olha o caô que tá dando, puta que pariu, mano.